E aí galera, beleza? Foco na área. Voltando aqui com God of War e God of War 4 e vamos dar segmento aqui a nossa história, a nossa jornada principal. Bom, nosso objetivo agora é tocar uma tal de trompeta aí, né? É aqui na ponte que tá dizendo mapa. Bom, vamos lá. O que mesmo? Isso, agora coloque a minha boca na trompa. Trompa. Falei, trompeta? Não sei se tá certo. E tal, bichão? A gente vai ter que enfrentar isso não, né? Por que ele fez isso? Tá com fome. Rodin fez a estátua em homenagem a Thor. Já que a serpente do mundo detesta aquele cara. Deve ter se cansado de olhar. Mas não dói. Bom, ele e o Thor passaram por umas coisas desagradáveis. Ou vão passar. Nham, nham. Acho que dar de cara com isso é pior do que um remonte de pedra maciça. Quer que eu pergunte? Não. Só quero saber de Jotunheim. Arroto. Tá bom, me desejem sorte. Vai ser difícil eu me acostumar com essa cabeça. Tô ou mal. Ainda leva o jeito. Ele lembra de mim. Ah, não. Não é assim. Ele entende a sua dor. Vai ajudar. Vai ser difícil eu me acostumar com uma cabeça falante. Escutem. Precisamos de duas coisas para ir à terra dos gigantes. Aprender a runa que libera a viagem para Jotunheim. Depois, esculpir a runa no portal especial. No pico onde vimos você pela primeira vez? Isso. Mas os gigantes com sua grande sabedoria garantiram que um cinzel comum não bastasse. Só a ponta de um cinzel mágico abre o portal. Por sorte, sei onde encontrar e não é longe. Ele pareceu meio irritado por um momento. Ah, aquilo. Ele entendeu que vocês eram amigos do... Perdão, eu nunca tinha falado a língua antiga sobre. Ok. E aí? Só isso. Ei, olha! A água abaixou ainda mais. Dá pra ver mais torres e estátuas do reino. Tem até lugares novos pra explorar na praia. Onde está esse cinzel encontre um barco e podemos ir. Um barco primeiro aqui, né? Vamos que vamos. Nossa jornada continua. Vamos. Quando a gente chegar ao barco, dá para procurar o cinzel especial logo ou explorar mais um pouco, o que você quiser. Tá muito lento, Atreus, bora. Onde está o cinzel? Passe por baixo da ponte. Siga em direção às estátuas dos ramadores. Barril. Sim. Esse negócio que dá para pegar, eu acho. É, Atreus. O que é isso aqui, mano? Eu escolho lá em cima. Pegamos o quê? Olha isso. Tá bom. Mimir, na última vez aqui, você tinha começado uma história. O que você queria falar sobre a longa guerra? Antes disso, os Aesir venciam facilmente, mas os Vanir se mostraram em pé de igualdade, causando um estrago enorme. Os dois lados sofreram perdas tremendas e, para falar a verdade, para muitos de nós, a guerra não era mais divertida, mas sim um desperdício sem sentido. Eu sei que tem um lugar aqui, mas é um lugar para explorar, então vou dar seguimento à nossa jornada. É para cá, né? É para cá, né? Gullvig, você foi levada deste reino cedo demais. Já sei que é quase secundária. Limpar aqui primeiro essa região. Depois, eu exploro essa região toda aqui, nossa. Aqui deve ter inimigo, né? Vocês que andam entre os vivos, minha querida Gullvig me chama. Ela anseia pela paz, mas seus restos estão em pedaços. Eu imploro, tornem minha Gullvig completa. Tchek, a gente pega os ossos dela? Que nojo. A magia Seydan de Gullvig não tem limites. Ela pode reuni-los com quem perderam. Sério? Como? Garoto, eu sinto seu luto, criança. Posso garantir que a magia dela é tão forte que cria pontes entre a vida e a morte, mesmo que por um tempo. Garoto, vamos embora. É, vamos embora. Três ossos da minha amada Gullvig e os espalharam pelo lago. Eu vou procurar osso, aonde? Sou cachorro? Traga os ossos, criança. Gullvig retribuirá. Arquivo, o Cizzel está logo depois desse portão. Há, eu sabia que ia ter o wrong, agora sim! aí eu sou assim quando eu pego os comandos direitinho do jogo o jogo sai bonito toma 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 na bumbum no bumbum toma fica na mão mesmo parceiro cadê vai aparecer não o outro eu não entendi como é que ele matou aquele monte de bicho lá na quando o crutch foi sugado pela luz e sempre um toma você na mão vou pegar nenhum machado é a mesma parece que o creio na mão dá mais dano do que com machado em seu espírito pai o que acha de procurar esses homens por que você não ouviu daria para falar com a mamãe de novo para a gente ficar de olho se quiser garoto não vou me distrair com essa bombagem vamos embora é isso aí é que o falcon fazer isso depois entendeu garoto e a galera que acompanha a história vocês é o que procuramos o que é que bom que você perguntou vou te contar a história um gigante chamado tá um gigante bem gigante a mão e apesar do tamanho foi sem dúvida o maior construtor que o mundo já viu o orgulhoso tamo esperava transmitir seu vasto conhecimento para o filho mas o jovem rinto tinha coração de guerreiro talvez o pai tivesse medo demais ou o filho não tivesse medo seja como for uma discussão entre eles fugiu do controle e tamo sobrecarregado o seu estado emocional logo se viu perdido e sozinho em mídia e infelizmente ele foi avistado pela única pessoa que não queria encontrar enquanto vagava sozinho à noite tão longe de casa lá para a região e aí o que aconteceu depois você vai ver e acabou a santo continua a mim mesmo agora o matou ah não ele caiu em uma vila sim quando o tamor caiu esmagou um lugar encantador que venerava o deus mas banir em York Thor ficou com o crédito por ter planejado isso mas na verdade o canalha só tem sorte bom então chegamos eu entendi a pausa que teve ali para mexer nisso aqui porque sei lá o cara é um cabre acho que é só para voltar para o anão uma criatura perigosa vamos derrotá-la juntos e aí e aí Oh, esquivei! já se viu aracu crate z é foda precisamos de um cinzel a ponta de um sim um cinzel bem gigante ok 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 o que temos aqui já sei que vai ter alguma coisa aí mas foi selado com magia Aqui não é agora Parece que o cristal ficou carregado De novo Acho que não entendi Ah, baúzinho A cofre E os sobreviventes? Ah, Tamur era um gigante De gelo Quando morreu Seu último suspiro congelou tudo Ok Será que a gente vai encontrar Ou enfrentar um gigante agora? É isso? Será que é isso? É o carro de erro Ah, tem inimigo aqui congelado Petrificado Só Ok Ali tem uma escalada E você tá aí fazendo o que? Ali é um tapete? Pensando que é aladinha aqui? Ah, tem uma porta aqui Pelada também Tá trancada com magia Vambora Nossa Ah, vamos ver se tem aqui Cara, quando tem alguma coisa verredinha Que enche bastante assim Tenho certeza que vem Que inimigo chato Inimigo chato Ae, papai Ae 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 Lá está ele Encontrem a porta do cinzel Precisamos Caraca, o gigantão lá atrás Da hora Tá O inimigo ali São inimigos Nós vamos atacar É Ali E acho que vai... Vai! Eu acho que... Cara, que sensível isso aqui, olha isso! Nossa, tem um mal com um teclado demais. Vem, irmão, vem! Não! Obisomem, cheio de ferros! Toma! Tomou pra tudo! Ai, ele quebrou minha defesa! Opa! Toma! Toma! Toma uma latada na cara! Não rolo pra trás! Toma uma latada na cara! Toma uma latada na cara! Toma uma latada na cara! Não é aquele que tem que dar a cara no peito dele? É, agora é de gelo, né? Ui! Ah, vai! Abra as tetas! Calma! Calma! Toma nós! Sai, sai, sai! Abra as tetas! Sai, sai, sai! Sai, sai, sai! Sai, sai, sai! Caraca! Caraca! Na moral! Deixa eu me curar primeiro! Ataque de gelo! Atrás de você! Ah! 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 Ataque beneditivo. Pesadelos. Bracas. Tem que achar mais energia. Saúde quer dizer. Não é possível. Subiu um monte. E aí colega, rapidinho. Volta aí. Aqui, não. Caraca, o bicho está querendo que está. Ai, meu pai. Ah, fi. Ah, me distraio com essa porcaria. Ah, tá. Ele dá energia. Só tem outro. Ah, colega. Tu escorre. Eu estou apertando o botão para você correr, cara. Ganhou. Mais pesadelo, irmão. Quero sangue. Ah, estou com a sorte baixa. Vai, ressuscita aí. Vamos. 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 Ataque de silva. Cara, não tem como esquivar disso. O sismo que tem que esquivar, mano. Olha, pela. Ataque de silvação. Ataque de silvação. Ataque de silvação. придумagem. Não tem como... Não tem como... Incredo, mano. Tinha que gastar uma pedra. Descusま som. Hum... O que? Encantamento. Que que é pra usar com o anão né, quer dizer, só dá pra usar com o anão. Ainda tô fraquinho, só que eu tô correndo com a história e não tô explorando o jogo né. Ainda é nisso. Acaba não evoluindo por causa disso. O cara quando tem que garantir, tava usando, nem sei. Ok, tem esse enigma aqui. Tem um treco aqui desse lado. Ah, vamos descobrir a TV. Sim. Para Njord oferecemos a dádiva dos mares. Ah, sim. Dizem que Njord acalmou os ventos e mares para os pescadores. Por isso ele era adorado e venerado. Eu já tinha visto isso. Ok. Taca no vermelho né. Ah tá, pra pegar o bagulhinho aqui. Ok. Vamos pegar logo a pessoa, uma coisa de cada vez, senão fica todo perdido. Nossa. E se divertindo aí a tua. Mas faz aí o trabalho. Ah não. É isso. Ih mano. Esse negócio preto geralmente é meu mal. Ah, mas aqui não é as partes da história do jogo, não é possível. Geralmente vem um bicho estranho aí, mais forte. Não, poeira dos reinos. Lendário. Também acho que acredito é pra usar na... Ah, não, né? Outro bagulho aqui. Fiquei chateado que eu gastei a pedra de ressuscitação. Ah, não, aqui tem que pegar aquele negócio ali. E vai e volta, e vai e volta. Ai... Te esqueço. Tem que pegar aquele negócio ali. Ah... Tem que pegar esse... Já tinha visto esse... E esse aqui é um bluetooth... Uh... Um R deitado? Acho que tinha um R deitado ali, né? Ó, só falta o Bluetooth. Bluetooth... ao contrário, né? Aqui. Ih, tem tempo pra ver. Ai, ai. É Bluetooth... ao contrário, né? Ah! Esse? Ficou. Foi. Rápido e prático. Trabalho todo pra quê? Vai! A gente consegue passar. Um aumento de dano. Será que é automático isso? Não parei pra procurar ver. Achar três, né? Só que eu lembrei. Uma outra paradinha aqui, né? Fizemos tudo. E aí, você quer ver? Ah, não. E aí, gente. Então, ali... Fizemos tudo. Mas nada aqui não, né? De lá foi de onde viemos. O chato, mano. Na moral, realmente, ele é muito chato. E aí, cara, que vai dar bom não, né? Tem que enfrentar esse bicho agora não, né? Na verdade, eu nem sei se a gente enfrentou alguns gigantes no Golfo. Doar. Como descemos lá? Fiz a questão. Eu tenho um plano. Sério? Não fique tão surpreso. Sem ofensas, cara. Mas acho que nem o Thor com o Mjolnir na mão passaria por todo esse gelo. Então Thor é um imbecil. Isso vai ser interessante. Rapaz, tu tá falando com dois da guerra. Por isso, deixa eu ver. Ah, esqueci. Cobertura a troca. Ataque pelo franqueiro. Não vou gastar. Ah, ainda tem mais, né? Eu reparei que quando tá um inimigo só, o Atos ajuda mais. Ih, vem um grandão. Mano. Matar os fraquinhos primeiro. Cuidado atrás de você. Vem cá. Faz animação. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Eu vou expulir vocês na porrada, velho. Eita. O cara tá atacando um bicho em mim, mano. Ó. O cara ficou congelado mesmo. O cara tá atacando um bicho em mim. O cara tá atacando um bicho em mim. É, cumprindo. Nono. É, cumprimento. Nossa, mano. Vem. Chega. Vem. É, cumprimento. É. É, cumprimento. Agora um vai matar o outro Já foi Eu acho que é o anão que tá me chamando Deixa a merda pra trás Foi tudo Ah tá, é ali a corrente Bora, trelos Nossa, mas que intensa essa luta Aqui, pega Mas que desperdício de uma bela maçã Como não te viram Não tem onde se esconder Ah, isso É um pequeno truque do meu povo Um jeito especial de não ser visto Você fica invisível? Na verdade eu entro no reino entre os reinos E a mente não consegue entender Então Ela não enxerga nada É assim que a gente evita usar as armas que fabricamos Mas Acho que não funciona em dragões Seu irmão queria saber se você andou se alimentando Posso falar pra ele que sim O Brock perguntou de mim? Ele tava com bafo de dromel Você já sabe se ele tava bêbado Você deixou ele mexer de novo Esse é muito rabugento Então vamos lá Eita Por isso que o Brock estava no templo depois que a água baixou Ele estava entre reinos Tá bom Preciso de silêncio absoluto pra isso Prontinho Sério Nem se você pode dar uma batida Jogamos Silvio Santos Serte o prego Bom Fiz um upgrade aqui Então Esse seu plano É pois assim Se quiser Te conhecendo Não envolve ficar parado aqui Exato Mas como vamos avançar Aqui ó Um segredo É Ah tá Acho que a gente Entende Acredito que seja pra cá né Tá A trança do gigante É isso mesmo Dá pra cá Bora Naquele lugar Sim Você acha que tem alguma coisa lá dentro Pra quebrar o gelo E alcançar a ponta do cinzel Não Vou continuar pensando Não Sim Calma Muito Grosso Eita Nois Ok Vamos lá Time Que imune é isso Eita Nois Vai Toma Cuidado Caramba Eita Não É lento Não Que é essa Rapaz Calma Tem que te estudar Attorney O Snap Olha Turo Ah Tem que aparecer Um estraga pra ver Não, assim eu vou morrer Oh, valeu, me curou mesmo Tá Cara, eu tô batendo no escudo dele Ah, quer dizer que se eu atirar não falava Eu fiz o privilégio Upgrade no crito, mas parece que ele tá mais lento Caramba Tá, ele tem sempre um segundo eu volto Agora, vai fazer o que, filhão? Foi Não, eu tô ajudando também, garoto Tocou uma pedra de cura pro pai Ah, eu já sei que tem alguma coisa Só não sabia que Thor já tinha começado uma matança de gigantes O que os gigantes tinham a ver com a guerra entre deuses? Nada, rapaz Por isso é trágico Eles não se envolveram naquela loucura Mas a paranoia de Odin Só é superada pela sede de sangue de Thor Carra ali, Kratos, pô Tendo Baú Hum, vamos ver Pesado É, mas não tem um ponto XP suficiente É, mas não tem um ponto XP suficiente Então por enquanto fica aí, benção do Capiroto ali, pra ver o nome Pula, Kratos Pula, Kratos E, vambora, vambora Vambora É pra baixo Pra baixo Pra baixo Pra baixo Do lado Abaixo Lado Lá 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 Chorriu Hummm Pensar Usar massa cinzenta agora Entendi Não 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 Vou olhar daqui Me Parece que tem alguma coisa para trepar Ali, só não entendi como Um baú ali Acho que tem que fazer esse troço de fugir aqui né Será que eu tenho que tacar o machado nele pra fazer ele balançar? Mas ali parece que dá pra trepar mano Tá, deixa eu atirar Chegar perto, vai aparecer a opção do trepar Ah, cara Aham 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 Ah tá Destruí lá né Ah, entendi Ok Ah Isso é um martelo Até ficou no treco lá segurando Um cristal azul ali né Bom Não é um plano discreto Agora temos que soltar a outra alça Nós temos Ah Não dá pra me acertar ali não Acertar a outra alça Acertar a outra alça Ah 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 Onde Desce Ah O que é isso? Tudo. Faça a frente. Como direcionar o martelo para cair perto da ponta do cinzel? Não há como. Vamos soltar, levar para baixo e pensamos no resto depois. Então o seu plano depende muito de sorte. Fique à vontade para sugerir outro. E aí? Vamos embora. Ainda Ixi a chegando aqui em cima e agora segure firme esse plano parece mal pensar Não deu certo, caiu só um pouco Pensamento positivo, meu caro Aqui tem uma porta no meio do neve Pau Tarkovic, pode ver a verdade Ele tem Um cinturão Tem guerra Guerra Não Vou usar não Ah não, o chão desabou Tem um vaso de areia, mas como vamos chegar lá? Nós não vamos Vamos Deixa sair E E aí garoto, mapa do tesouro? Não Ah não, era para mandar ele ir E vai E vai O que diz aí? Quando o tempo é desordenado O caminho adiante é retrógrado Retrógrado? No sentido inverso? Os símbolos são estações? É, mas está tudo embaralhado Não devia ser inverno, primavera, verão, outono? Por que inverno primeiro? Mede uma música que a mamãe cantava Conheço essa Inverno Silêncio, cabeça Não tem música também? Entendi Aê Aê Haust Better Sumar Não, não está certo Tá É Inverno Verão E eu não percebi a ordem Oh, delicia Também não sei se a ordem vem de cá pra cá ou de lá pra cá Nada ainda Inverno, primavera, verão ou outono Inverno, primavera, verão Que que é primavera? Bom, esses dois aqui eu posso mudar Inverno Garoto Vetter, Var, Sumar, Haust Não deu certo, mas a ordem é essa na música que a mama encantava Meu Deus, cadê o outono? Meu Deus, cadê o outono? Não é esse? Não é esse? Não é esse? Ah, entendi Não é esse? Descertei. Ele começou de um lado para o outro, nada a ver. Ela vai começar primeiro pelo inverno. Nossa, voltou o que no tempo? Escreva de novo. Sola. Estamos subindo. A energia está erguendo a plataforma. Continue escrevendo. Sola. 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 Cabeça, como isso é possível? Sabe o que eu acho? É magia temporal. Um perigo com que os altos deuses Vanir costumavam brincar. Congelar o tempo. Aliás, era uma das magias favoritas de Njord. Costumavam? Por que pararam? Bom, acontece que parar o tempo impede o sol e a lua de atravessarem o céu. Infelizmente, isso não detém os lobos vindo atrás deles. Sempre querendo acocanhar. Depois disso, decidiram que é melhor não mexer com o tempo. Eita. Olha a merda. São Paulo. Nasse secreiros. Continuem. Têm mais. Encerro. Têm mais. Têm cima. Atrás de vocês. Atrás de você, cuidado Vou derrubar de aqui Agora a energia erguem Já foi negada Droga Droga Vai dirigir quem do agente está no fim Pronto Volte a estrigir, antes que o piso desape Tá me cheirando que vai ficar vindo um inimigo toda hora Tá me cheirando Não, sem querer Caramba, a energia erguem Já foi verdade Isso aí Caramba, eu me gastei esse agora Agora sim Vai ficando uma hora bem mais difícil De novo não Cuidado, cuidado E aí 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 caralho agora bem tudo mano Ah, calma Olha, está quase no topo Vai lá, garoto Estou tenso Parece que tem um tempo Epa Vai, o vaso caiu A gente vai desabar Tá tudo bem aí atrás Sabia que ia ter tempo Levanta, levanta aqui cara Para dar bola Ai, está uma pegadinha de mau gosto, sabia? Estou preparado Ai, agora Você se saiu bem O jogo chama muita atenção Prende a gente legal E... Logo logo eu trago o próximo episódio De God of War 4 Valeu? A gente segue a jornada com o Kratos e a Trel Então lembrando aí A todos que se curtiu o vídeo Deixe seu like aí E se inscreve no canal se não for inscrito Valeu? Abraço a todos E... Valeu, falou Fui! E... T flagpa Vai, aqui Tá coa Rápido Aqui Tchau, tchau.